Novens é cortesia, liquidação assim, só nas lojas 100. Mais uma vez, como sempre, imbatível. Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100. Aproveite a grande liquidação do ano. Liquida 100, é a melhor, é nas lojas 100. Jovem Pan Morning Show, vai começar. Jovem Pan Morning Show, está no ar. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Bom dia, minha excelência. Tudo bem? Se estamos por aqui. Está começando agora na Jovem Pan mais um Morning Show. A sua revista eletrônica sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11 e meia da manhã, trazendo aquelas variedades de assuntos para preencher a sua manhã de uma maneira leve, agradável, gostosa, com uma boa companhia. O programa de hoje está recheado de assuntos bons, debates intensos, mas está começando agora. E o mais importante para a gente é contar com a sua audiência. Então eu te faço aquele convite diário. Fica com a gente. É muito importante. Excelência, essa vacinação no Brasil, enfim, está chegando, hein? O país vive hoje a expectativa pelo primeiro pedido de aprovação emergencial de um imunizante. E ele pode vir tanto do Instituto Butantan, que confirmou a sua eficácia, né? A eficácia da vacina Coronavac, como da Fiocruz, que tem tudo pronto para aplicar as doses da vacina de Oxford com o laboratório AstraZeneca. Enquanto isso, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, garante que nós estamos prontos para iniciar a imunização já em janeiro. Mas também aproveitou para criticar o trabalho que a imprensa fez durante a pandemia. Aliás, a mídia deve interpretar os fatos ou isso cabe ao povo? Essa será uma das nossas discussões aqui no Morning de hoje, que também vai falar sobre o ataque do presidente Jair Bolsonaro ao âncora William Bonner. A mudança de tom do presidente Donald Trump após a invasão ao Congresso americano e uma entrevista ao vivo e em cores com a deputada estadual Janaína Pascual, autora desse tweet aí, ó. O Prezi só apronta. Deveria ser eleito causador mor da república. Esse título, sim, ele merece. Tudo isso e muito mais agora no Morning, que está chegando no seu rádio, no YouTube e na Panflix. Cestamos, Vinícius Moura. Cestamos, Paulo Matias. Pois é, hein? Você viu aí que só por esse tweet da Janaína Pascual, nós vamos ter uma entrevista hoje que é imperdível, né? Porque a Janaína, ela fala mesmo, né? Ela não perdoa ninguém, mesmo o Bolsonaro, que ela apoiou desde sempre, mas quando tem que criticar, ela critica. Então hoje a entrevista promete aqui no Morning Show. Muito bem. Adriles e Jorge, bom dia. Como é que está o seu ânimo hoje? Bom dia, Paulo Matias. Tirando o ruim, está tudo sublime e perfeito. Que bom. Joel Pinheiro da Fonseca, sua animação está nesse mesmo nível? Gente, eu estou com tudo em cima. Um ótimo dia. Um dia maravilhoso para todos nós e também para o causador maior deste programa, Adriles e Jorge. É isso aí. O Joel parece que quando ele não vem para o estúdio, ele fica mais animado, né, Paulo? E, Gozado, quando ele está em casa, ele tem mais cara de esquerdista. Você já reparou? Ele vem de vermelho. Eu não sei. Lá ele pode se revelar. Ele senta ao lado do Adriles, parece que ele fica meio sabiado. Eu não sei o que acontece. É que eu não preciso usar calça. É que eu não preciso usar calça. Que isso? Que horror. Que imagem tétrica. Muito bem. Vocês sabem, Vini, vou contar aqui uns bastidores aqui para a nossa audiência, que ontem nós tivemos testes aqui no estúdio da Panflix, porque é segunda-feira. Ah, você vai dar esse spoiler, né? Segunda-feira nós teremos novidades aqui no programa, né? E Paulinha Carvalho esteve aqui presencialmente. E, pasme, Vinícius Moura, eu vi o pé da Paulinha. Eu vi que ela tem pé. E ela usa calças. É uma coisa inacreditável. Ela usa calças. Ela usa calças. Ela tem pernas. Ela tem pernas. Ao contrário do Joel. Eu nem lembrava mais como era a Paulinha ao vivo e a cores. Não, quando eu vi, eu falei, meu Deus, ela tem pé. Bom dia, Paulinha. Esse dia foi louco. A gente causou na vida da equipe técnica. Abracei, Paulinha. Mas acho... Abraçou nada, Vinícius. Tentei. Eu falei, mantém o distanciamento social. Ela levou um susto, na verdade. Não dá aquele soquinho, né? Fazer assim, é. Eu fiquei meio nessa meada. Esse distanciamento eu vou manter até depois da pandemia, viu? Isso aí. O distanciamento de família, eles vão recorrer até a pandemia. Vamos manter. Vamos manter. Vai manter para o resto da vida o distanciamento. Muito bem. Paulinha Carvalho, qual é a hashtag do Morning Show desta sexta-feira para o povo participar? Vamos lá. Agora de casa, pela última vez, lançarei essa hashtag aqui, hashtag Janaína no Morning, porque teremos Janaína Pascoal. Então, você pode aproveitar para mandar a sua pergunta e também para comentar todos os assuntos do Morning Show, fazer montagens maravilhosas que temos aqui, twitteiros que são especialistas em Photoshop. Então, estou esperando essas artes para também no final do programa a gente poder mostrar o que vocês comentaram durante todo o Morning. Hashtag Janaína no Morning. Boa, Paulinha. O nosso primeiro assunto, gente, é o anúncio oficial do governo do Estado de São Paulo sobre a eficácia da vacina Coronavac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan aqui no Brasil. A confirmação provocou choro, aplausos e gritos de alegria nos diretores do Instituto e o governador João Doria chamou a data de o dia da vida. Tudo isso se acompanha agora na reportagem da Nani Cox. O Instituto Butantan vai formalizar hoje o pedido de uso emergencial da Coronavac. Representantes da entidade tiveram duas reuniões com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária nesta quinta-feira. Os encontros ocorreram no mesmo dia em que o governo anunciou que a vacina, desenvolvida em parceria com a chinesa Sinovac, tem eficácia de 78% em casos leves, chegando a 100% em casos mais graves. A confirmação da porcentagem foi motivo de comemoração de pesquisadores do Butantan. Para casos de internação hospitalar, 100% eficaz. O relatório completo com os dados da última fase de testes foram entregues à Anvisa e devem ser publicados em revistas científicas em breve. Emocionado, o presidente do Instituto Butantan de Mascovas classificou os últimos meses como uma saga. O anúncio da eficácia da Coronavac chegou a ser adiado duas vezes. O governador de São Paulo, João Dória, agradeceu aos mais de 12 mil voluntários que participaram dos testes. Hoje, infelizmente, chegaremos à noite a terrível, triste, trágica, marca de 200 mil brasileiros que perderam a sua vida para a Covid-19. Portanto, hoje, 7 de janeiro, é o dia da vida, é o dia da existência. O Butantan estuda aumentar o espaçamento entre a primeira e segunda doses para agilizar a cobertura vacinal. O intervalo ideal é de duas semanas, mas o Instituto afirma que pode ser de 28 dias. O governo de São Paulo se mantém firme em iniciar a vacinação no Estado em 25 de janeiro. Atualmente, o Butantan tem disponível mais de 10 milhões de doses da vacina, o que seria suficiente para a primeira fase do Plano Estadual de Imunização. Até a primeira quinzena de fevereiro, devem desembarcar no Brasil mais 35 milhões de doses. E nesta quinta-feira, o Brasil atingiu a triste marca das 200 mil mortes causadas pela Covid-19 no país, totalizando 200 mil 498 óbitos. Em nota enviada à imprensa, o Ministério da Saúde lamentou a marca, dizendo que o momento atual é de reflexão e defendendo que a sociedade deve unir forças para enfrentar a doença. Em live, o presidente Jair Bolsonaro também disse que lamenta profundamente as mortes, mas que a vida continua e que o vírus precisa ser enfrentado. O Vini, ontem também teve coletiva do Pazuello, o ministro da Saúde, né? E o que foi que ele disse? Estava nervoso, hein? O Pazuello ontem estava bravo com a imprensa, mas fez um anúncio aí, né, Paulo, sobre a distribuição de agulhas, de seringas e agulhas, ele falou que já tem aí um estoque de 60 milhões de agulhas e seringas distribuídos pelos estados e municípios brasileiros e também confirmou, sim, Paulo, a compra de 100 milhões de doses aí da vacina do Butantan, a Coronavac. Então, toda aquela polêmica que a gente falou aqui no Morning Show no ano passado, né, Paulo? Se o governo federal ia comprar a vacina chinesa ou não, isso já foi por terra agora porque o Pazuello confirmou, sim, a compra dessas 100 milhões de doses. Então, ao todo, terão aí, juntando com essa vacina, de Oxford, mais de 300 milhões de doses de vacinas disponíveis aqui no Brasil. Não tem uma data ainda definida pelo governo federal de quando se inicia essa vacinação, mas a intenção, na melhor das hipóteses, é de que comece dia 20 de janeiro, portanto, cinco dias antes do que o governo de São Paulo anunciou, mas, Paulo, a intenção também do governo federal é trazer a exclusividade da vacina do Butantan, tirando, portanto, essa exclusividade do governo do estado de São Paulo porque aí incluiria a Coronavac no plano nacional de imunização. Mas, como eu disse, Paulo Matias, o Pazuello, ontem, durante a coletiva, estava muito nervoso com os profissionais de imprensa e disse que a mídia, Paulo, tem que parar de interpretar os fatos. Isso não cabe à imprensa. Isso quem tem que fazer é o povo. Solta aí para a gente ver. Me mostrem quando foi que um brasileiro ou a população brasileira delegou aos redatores ou a qualquer um dos senhores a interpretação dos fatos. Me mostrem. Eu não fiz. Nós não queremos a interpretação dos fatos dos senhores. Nós não queremos tendência ideológica ou de bandeira. eu quero assistir a televisão e ver a notícia do fato que aconteceu. Deixem a interpretação para o povo brasileiro. Deixem a interpretação para cada um de nós. Os senhores não têm essa delegação. Eu gostei que o câmera que estava fazendo a transmissão, Paulo, na hora que ele falou dos profissionais, focou em todos os jornalistas que estavam ali na hora. Eu acuso. Ele foi bem esperto. neste momento. Mas o Pazuello estava tão nervoso, Paulo, que ele ficou incomodado até com os flashes dos fotógrafos durante a coletiva. Vamos ver esse momento também. Cada vez que eu aponto o dedo, o nego tira foto. Mas é a forma de falar. É impressionante, né? Quer tirar foto? Pronto, toma. Chato. É chato. O Pazuello não gosta de tirar foto, gente. Não tira foto do Pazuello. Quando ele apontar o dedo, tira uma só e acabou. Mas segundo o Pazuello também, Paulo, essa desinformação durante a pandemia por parte da imprensa tem causado medo, problemas psíquicos e até suicídio. Mas hoje a gente fica nessa expectativa, né? Tanto do Instituto Butantan como da Fiocruz de fazer esse primeiro pedido de uma aprovação emergencial à Anvisa. Muito bem. Eu acho que são alguns temas que a gente pode discutir aqui, né? Tanto da matéria da Nani Cox quanto desses relatos que o Vini fez aqui. Primeiro, da questão da eficácia da Coronavac, né? Em seguida, as falas do ministro Eduardo Pazuello. Cada um três minutinhos, tá? Podem organizar os seus raciocínios e os seus tempos. E eu vou começar com o Joel Pinheiro da Fonseca porque a camisa vermelha dele está muito bonita hoje. Parabéns, Joel. Brilhando em vermelho aqui em homenagem à vacina chinesa. Nossa. Que revelou-se. Vamos falar sério. Joel, você chorou também? Você chorou também a hora que anunciou a eficácia? Em homenagem... Eu não cheguei a chorar, mas eu confesso que eu achei um momento... Dia da vida. Um momento emocionante. Dia da vida e da existência. Dia da existência, mano. A luz de tudo que a gente passou. O que foi esse ano de 2020, né, gente? Que coisa. Quanto sofrimento psíquico, humano. Quantas mortes. A gente acompanhando o medo, a incerteza. E agora, finalmente, quando se revela a eficácia da vacina... Calma, que a visa ainda não testou. Chega uma lufada de esperança. Chega uma perspectiva, um sol no horizonte, dizendo que, olha, o pior já passou. Agora a gente vai começar a melhorar. A luz no fim do túnel apareceu. A vacinação vai começar. Tudo indica que, sim, a gente vai conseguir começar a vacinar ainda este mês. Então, isso realmente nos dá muita esperança. Eu também fiquei emocionado ao ver o vídeo. Lembrando que aquilo é uma divulgação para o público. Eu vi muitos cientistas falando, ó, ok, gostei desses resultados aí, mas eu não vi os dados também. Não tem muito como comentar em cima disso. Eu vi pessoas criticando até quem estava tendo essa postura mais cautelosa, mas eu entendo e até concordo com eles. Assim, você... Aquilo lá foi uma divulgação para o público, para todos nós sabermos, para criarmos a esperança, só que o trabalho real de certificação, de ver se os dados estão corretos e tudo, isso ainda não aconteceu. Agora parece que acabou de mandar para a Anvisa o pedido aí de certificação emergencial. Espero que, sim, esteja tudo certo aí com os dados, com a papelada. Espero que esse pedido saia rapidamente. Lembrando que a certificação emergencial precisa de um tempo muito menor do que a certificação formal, plena mesmo. Então, espero que nos próximos dias já tenha aprovação da Coronavac e vai se criar um conflito interessante. Um conflito que eu não sei bem qual vai ser a solução dele. Porque o Bolsonaro antes disse que não, vacina chinesa eu não vou querer de jeito nenhum. Agora já mudou, mudou 180 graus. Agora eles estão dizendo que pelo contrário, o governo federal não só quer a vacina chinesa, como todas as doses da vacina chinesa serão distribuídas e aplicadas no plano nacional de imunizações. Eu sinceramente espero que governo federal e governo estadual de São Paulo consigam chegar a um entendimento, a um acordo. E que não fique um cabo de guerra e muito menos uma situação ridícula na qual o governo federal sentindo que ficou para trás tenta roubar e puxar para si o mérito do Instituto Butantan e puxar a força sem um acordo. Espero que cheguem a um acordo para que ela seja aplicada da maneira mais justa, mais ampla e mais rápida possível para centenas de milhões de brasileiros aqui. Agora, brevemente só sobre a questão do Pazuello. 30 segundos, João. Rapidamente, eu vi a fala do Pazuello, uma coletiva que acho que não tinha quase assunto para ele falar, acho que foi só porque eles estão tentando tirar um pouco o foco de São Paulo, que não tinha muita informação que o Pazuello deu ali naquela coletiva, brigou um pouco com a imprensa, mas Pazuello, reconheça, o problema de todos os desencontros, de informações contrárias que apareceram, de briga, de narrativas. Não se deveu à imprensa, Pazuello, se deveu ao seu chefe, se deveu ao presidente Bolsonaro. Você, ministro Pazuello, anunciou que iria comprar a vacina do Butantan lá atrás para ser desmentido, desautorizado e humilhado em público pelo presidente Bolsonaro, que agora está quietinho, já voltou atrás, porque vai ter que usar a vacina do Butantan, é óbvio que vai. Então, o responsável por esses atritos todos não é a imprensa, é o presidente. Vai lá, Adrilis. Vamos lá, começar pelo final. O Pazuello deu uma aula de desserviço ao jornalismo, ainda que a imprensa brasileira tenha problemas, ainda que ela seja ideologizada, ainda que ela seja partidarizada e ainda que, às vezes, ela até minta de maneira ostensiva em nome de um ataque, de um ódio que ela tem ao governo, o papel da imprensa é, sim, também interpretar os fatos, porque não existem fatos soltos. Existem notícias, existem opiniões, existem pessoas que interpretam os fatos e essas pessoas também são jornalistas. Quando você hierarquiza os assuntos, quando você coloca os assuntos por um determinado prisma, quando você escolhe um assunto, já está fazendo uma interpretação da realidade. Exatamente. A forma como você conta uma notícia já é uma interpretação. Então, isso é como uma comunicação efetiva entre duas pessoas ou mais. Ou seja, o leitor, o espectador, ele interpreta uma interpretação de fatos, que fatos não existem isolados. E a imprensa está aí para encher o saco mesmo, para mostrar aquilo que o governo não mostra. Ou seja, a imprensa, no sentido utópico do termo, ela é parte da sedimentação da democracia. Ela é o fiscal primeiro do executivo, do legislativo, do judiciário. Ela filtra a realidade, porque a realidade é muito ampla e ela sempre precisa de um filtro, que seja de uma pessoa ou de uma mídia, de uma corporação, de uma empresa, para você tentar estabelecer uma interpretação da realidade que fazem a aglutinação dos fatos. Padre, desculpa te interromper, a imprensa também está aí para ser criticada quando o povo não concordar com a interpretação dela. Exatamente. O que está acontecendo ultimamente é exatamente uma coisa que nunca se viu na história da mídia brasileira e da realidade brasileira, que a imprensa virou um ator, e eu sempre disse aqui, a imprensa é um ator político. Ainda que ela se distancie ou tente se distanciar da subjetividade partidária, ideológica, e eu sou um dos críticos dessa ideologização da imprensa, ela é um ator político importantíssimo e deve ser vista como tal e deve ser criticada como tal. Aí sim seria uma crítica justa. Em relação à Coronavac, é mais do mesmo. A Coronavac, entendo a sua segurança, eficácia, justificadas e aprovadas pela Anvisa, será uma das vacinas, das várias vacinas do cardápio brasileiro. E isso é maravilhoso, que a gente tenha um leque de opções para escolher, não sendo impositivo, não sendo obrigatório, não sendo compulsório, fazendo um bom organograma de vacinação. O ministro diz que tem 60 milhões de seringas, agulhas, ampolas, etc. E a gente tende a acreditar. O Lewandowski quer que ele prove que tem 60 milhões, mas eu acho que ele esteja mentindo a sua real, foi simplesmente para enganar a população, fazendo um ataque populista às próprias instituições. O Joel faz uma crítica a Seba ao Bolsonaro de ter dito que a vacina chinesa não seria incorporada. Que bom que o Bolsonaro volte atrás. Que bom que ele perceba que às vezes certos arroubos não se justificam simplesmente quando você está lidando com a saúde popular. Que bom que também tomara que o governador Dória não se coloque como dono da vacina e empreste ao Instituto Butantan a eficácia e a competência pela vacina chinesa que eles eventualmente não estão tomando. Então a gente espera sinceramente que a Anvisa faça os testes devidos de segurança e eficácia necessária e que não só a Coronavac como todas as outras vacinas que haverá no Brasil sejam incorporadas e que melhore essa histeria e esse isolacionismo e essa dor. É importante dar essa informação agora porque o Instituto Butantan acaba de fazer o pedido à Anvisa. Exatamente. É o primeiro? É o primeiro. É o emergencial. O Instituto Butantan fez o pedido de registro emergencial. É isso. É isso. A Anvisa já iniciou a triagem dos documentos presentes e a solicitação da proposta do uso emergencial que o laboratório pretende fazer. As primeiras 24 horas serão utilizadas para fazer essa triagem do processo e checar se todos os documentos necessários estão disponíveis. Se tiver faltando alguma informação a Anvisa pode pausar o prazo e solicitar essas informações adicionais. Para fazer essa avaliação a Anvisa vai utilizar todas as informações apresentadas com o pedido e também as informações já analisadas por meio de uma submoção contínua. E a meta da Anvisa é fazer essa análise do uso emergencial em até 10 dias descontando eventual tempo que o processo possa ficar pendente de informações a serem apresentadas pelo laboratório. Não falamos aqui gente. 2021 vai ser bom. Vamos acreditar que esse ano vai ser bom e a gente vai sair dessa. Joel Pinheiro da Fonseca que você tem um minuto porque eu quero falar do Bonner ainda no primeiro bloco. Por favor. Tá bom. Vou brevemente polemizar aqui. Eu vou me colocar contra a opinião de Adrílis e de Vini e a favor da opinião de Pazuello porque vocês disseram que não. A mídia também interpreta. Ok, tem um pouco. Só para escolher o que é notícia ou não já tem, digamos, algum código de valor alguma hierarquia de prioridades que o jornalista o editor tem que ter. Mas o papel da imprensa é ser o mais da grande imprensa. Essa imprensa que realmente oferece e noticia e informa a população em larga escada. O papel dela tem que ser o de buscar a máxima objetividade possível no seu jornalismo. E não de adotar um lado partidarizado. Isso quem faça nos blogs. O Brasil 247 tem feito isso. O Perça Livre do outro. O Brasil 247 tem o Perça Livre. Isso aí não é o trabalho da imprensa. O Joel. É, é, é. É, é. É, é. O profissional que comunica. Claro, vai ter algum juízo de valor no meio. Um pouquinho vai. Só de escolher o que a notícia fica que não é já tem algum tipo de critério. Ok. Mas ainda assim tem que buscar a objetividade. E de novo, o problema da imprensa para os apoiadores radicais do Bolsonaro não é que ela tem muito viés. É que ela tem pouco viés. Porque quando eles criticam a imprensa é que eles dizem ah, o que a gente gosta é o Perça Livre. Ok, Joel. É o Real Destaque. Então eles querem mais viés. Adriano, você quer falar? Não, claro que quero. O que eu falei foi exatamente isso. Você buscar a objetividade... Pergunta, né? Imagina se ele não ia querer falar. Claro. Você buscar a objetividade é a tarefa utópica da imprensa. Mas não existe uma objetividade absoluta. Se uma pedra cai na sua cabeça existe uma força gravitacional. Ou seja, existe todo um arcabouço de uma realidade que a imprensa faz a sua devida investigação. Agora, a mídia tem feito exatamente uma opinião partidarizada. Esses blogs que você chama do Terça Livre e outros jornalismos alternativos que eu chamo assim são exatamente um sintoma a partidarização e a falta de objetividade e a subjetividade ideológica de uma imprensa que demoniza a todo custo um governo e não vê a realidade em si de uma maneira mais ampla fora do escopo da sua ideologia. Ou seja, essa mídia alternativa que está surgindo através de redes sociais, através da internet é um sintoma a falta de objetividade e a partidarização ideológica da imprensa oficial. Vini, eu concordo com você quando você fala da objetividade da imprensa, mas essa objetividade a olhos do governo e do Pazuello soa às vezes como essa interpretação quando ele está falando. Então, por exemplo, quando o Jornal Nacional, a gente aqui do Morning Show dá uma notícia e fala, olha, o governo federal falou isso, mas três meses atrás falou diferente disso, isso é uma interpretação dos fatos e é isso que às vezes acaba incomodando o Pazuello, acaba incomodando muita gente desse governo. Mas da parte da objetividade eu concordo. Eu entendo agora por que o Joel Pinheiro está sempre naquela lista de apoiador e detrator. Depende da edição, depende da edição. Você entendeu, né, Paulinha Carvalho? É o contato direto com a realidade além dos vinhos. Você vê, eu me assusto quando o Joel fala eu discordo do Vini e do Adriles, porque aí eu falo assim, puta, eu estou concordando muito com o Adriles. E quando o Joel sai daqui eu sinto que eu estou sendo assim, levado pelo Adriles. Volta, Joel. O Adriles é perigoso. Volta, Paulinha. Vamos girar o assunto aqui, minha gente, porque agora a gente vai falar de novo do Eduardo Pazuello. A gente viu, né, ele criticando o trabalho da imprensa e o presidente Jair Bolsonaro não ficou pra trás, hein. Ontem em conversa com apoiadores ele chamou o âncora do Jornal Nacional, William Bonner, de sem vergonha e canalha. Eita, é isso, Paulinha? Estava brava, estava brava nessa conversa com apoiadores ali em frente do Palácio da Alvorada. A gente tem aí um vídeo que é melhor do que eu trazer as aspas, né? Vamos conferir o que é que o Bolsonaro falou sobre o William Bonner. Há viasmas. A imprensa sem vergonha. Não, gente, não é esse. Essa imprensa é culpa. Não é esse. Não, 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 não. Spoiler. Não é esse. Volta, volta. Calma. Não, tá tudo certo. Hoje é sexta-feira. Vai dar tudo bem. Calma. É um vídeo que tem o Bolsonaro falando sobre o William Bonner. Será que a gente vai ter esse vídeo? Enquanto não aparece, segue, Paula Carvalho. Tá bom, porque era assim, o Bolsonaro estava falando sobre essa questão da falta de seringa, de falta de agulha. A gente tem, Paulinha. A gente tem o vídeo. E aí ele disse o seguinte a respeito do Bonner. Vamos lá. Bonner, você é uma canalha que existe, né, Bonner? Olha. São canalhas. O tempo todo mentindo. Olha, forte. Foi o fechamento. Teve ainda uma fala anterior que também batia no Bonner, dizia que ele era um sem vergonha, que vai lá, que mente. Enfim, estava muito brabo mesmo com o senhor William Bonner. Perguntou sobre o salário dele, porque é que ele ganhava mais que a Renata. Lembrando, né, o Bonner é editor também. Normalmente, editor ganha mais. Aí também falou da Rede Globo, do dinheiro que a Rede Globo pegou, que o doleiro falou não sei o que lá. Bom, toda aquela história que a gente já sabe que o Bolsonaro sempre fala da hashtag Globolixo. E aí muitos se perguntaram, será que Bolsonaro não gostou da imitação de Bonner quando foi dar uma aspas do presidente na terça-feira no Jornal Nacional? Vamos ver se vocês acham que o Bonner imitou bem o Bolsonaro. Agora é o segundo vídeo. Agora é o segundo, gente. Agora é aquele vídeo lá. Ave Maria. Enquanto o vídeo não aparece, Paulinha Carvalho segue, por favor. Bom, pois é, teve esse momento que o Bonner foi ler umas aspas ali do Bolsonaro e muita gente sentiu que ele estava querendo interpretar, que ele estava querendo dar ali aquele tom, uma imitação mesmo do Bolsonaro. Isso até repercutiu muito e muito na internet. Mas nessa conversa com os apoiadores, o Bolsonaro não falou só do William Bonner, não. Ele falou de... Agora temos, Paulinha. Agora temos. Abre aspas. A imprensa sem vergonha. Essa imprensa sem vergonha. A imprensa fez uma onda terrível aí. Para a imprensa, bom, estava Lula, Dilma, gastando três bilhões por ano para eles. Fecha aspas. Tá ok? Melhor imitação do Bolsonaro. Pulto de imitação maravilhosa. É, sim. Genial. E aí, isso no Jornal Nacional, né, gente? Eu não estou falando de um programa humorístico, de uma coisa mais solta que nem o Morning, foi no Jornal Nacional. Então repercutiu bastante. E aí, ficamos perguntando, né, será que o Bolsonaro estava bravo com essa imitação? Será que ele realmente agora vai pegar mais no pé do bôler ao invés da Globo, né? Olavo dizia isso, não é isso, Adeliz? A instrução é para pegar no pé das pessoas e não das instituições. Exatamente. Então, pensando nisso, Bolsonaro já aproveitou para mexer com mais dois crushes dele. Isso aí. E aí ele pegou e falou do Mandetta e emendou com o Felipe Neto, né, para contemplar todo mundo. Vamos conferir. Mas duzentas pegaram o vírus. Nenhuma foi para o hospital. Uma base de doastroquina e vermictina. E aqui o pessoal fala que não pode, não pode, não pode, mas vai oferecer o quê? Vai dar uma de Mandetta? Quando dia solta, o dia vai para o hospital? Ou Mandetta, vai para o hospital fazer o quê se não tem remédio? Calma. Jogar sinuca? Jogar sinuca. Quando ele saiu também, ele foi lá abraçar o pessoal sem máscara também. É, como a gente está vendo alguns artistas globais, por aí, correndo na praia também, jogando futebol. Indo para aí. Que é o Felipe Neto? Jogando futebol. Ele bota no Twitter dele, quando eu saía do gol e ia para a frente e botava a máscara. Está aí, Paulo Carvalho. Isso aí, acariciando seus crushes, começou pelo Bonner, passou pelo Mandetta rapidamente e fechou com o Felipe Neto e muitas risadas. Muito bem, maravilhoso. Adriles e Joel, vou pedir para vocês serem um pouquinho mais sucintos no comentário, porque a deputada Janaína Pascoal já está aí para a nossa entrevista no próximo bloco. Adriles, um minuto, por favor. Vamos lá, está parecendo uma rinha de galo pessoal, como a Paulinha antecipou, e eu converso muito com a Paulinha nos bastidores, se uma dica explícita do Olavo, quando você fala em empresas, instituições, entidades, o povo não percebe exatamente o que é. Por exemplo, quando você fala da Globo, que fez uma matéria em relação ao Bolsonaro, fazendo uma ilação em relação ao crime da Marielle, ou seja, fez uma matéria absurda de 10 minutos, você tem que atacar, segundo a premissa do Olavo, o próprio Alicâmio, diretor responsável pelo jornalismo. Ou seja, é ele que filtra, é ele que edita, é ele que dá o aval de um ataque brutal e infame relacionando o nome do Bolsonaro ao crime da Marielle. E quando você fala assim, da hipocrisia geral, do isolacionismo, do cientificismo, olha só, ele pega exatamente o exemplo cabal do seu ex-ministro da saúde e cita exatamente explicitamente o cara jogando sinuca, agarrando e beijando as pessoas, fazendo predições em relação ao isolacionismo, não dando tratamento profilático emergencial às pessoas antes da vacinação, antes de serem entubadas, ou seja, o que seifou milhares de vidas. Faz uma crítica acerva ao próprio Felipe Neto que vai jogar futebol e se coloca como uma vestal do isolacionismo, ou seja, quando você enquadra as pessoas, os atos, as ações individuais, essa é uma premissa olavista. Você desmascara para o grande público, para as pessoas, exatamente a hipocrisia intrínseca e o erro intrínseco de cada um. Falar em abstrações, falar com o repórter que está lá no chiqueirinho representando a Rede Globo ou a Rede Globo, isso não funciona nada porque vira uma abstração e o povo não sabe quem especificamente criticar. É por aí. Vamos lá, eu não vou me deter tanto nas tratadas estratégias de guerra suja de Olavo de Carvalho para tentar difamar, para tentar caluniar pessoas e deixar isso a cargo dos apoiadores dele. Mas é incrível, eu acho como é preguiçosa a teoria, é tão chifrinha essa teoria que o Bolsonaro volta e meia usa e apoiadores dele também vejam ah, quando era no PT vocês ganhavam dinheiro, por isso vocês não criticavam. Gente, a Globo passou mais de um ano todo dia no Jornal Nacional. Eu não conseguia assistir o Jornal Nacional direito, mas que era todo dia um tempão sobre o petrolão, sobre a Lava Jato. Se teve alguém que bateu na tecla da investigação da corrupção e que acabou levando, cujas descobertas acabaram levando a queda do governo Dilma, foi Globo, foi Folha de São Paulo, foi Estado, enfim, foram as organizações de mídia. Então não teve nunca essa proteção ao PT que se levou no dia. Pelo contrário, era o dia inteiro notícias de delação, notícias de crimes, notícias da corrupção, notícias da Lava Jato, era o Sérgio Moro na mídia o tempo inteiro. Esse povo tem memória muito curta para acreditar nisso, tem que estar muito, tem que estar babando na gravata já de amor pelo Bolsonaro, não é possível, ninguém sério pode acreditar numa pasmaceira dessa. muito bem, são 10 horas e 33 minutos, é isso mesmo, Vinícius Moura? É isso, é isso, 10 horas e 33 minutos, a gente vai para um rápido intervalo comercial agora e na volta tem um papo muito legal com a deputada estadual aqui de São Paulo, Janaína Pascoal, eu sou se você não saia daí. Para se proteger do coronavírus, muitas pessoas têm optado por passar mais tempo em casa, mas muitas vezes acabam se esquecendo de velhos inimigos que também ameaçam a segurança das famílias, os fungos e as bactérias. acompanhe agora 10 dicas de limpeza e cuidados para combater esses invasores. Tá explicado. O trabalho em home office, as compras online e os encontros virtuais se tornaram rotina, né? Durante a pandemia do coronavírus, as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa, mas para que a residência seja um local realmente seguro, é importante alguns cuidados para evitar que o vírus circule nesses espaços. Se precisar sair, atenção para duas dicas valiosas ao retornar. Tire os sapatos que você usou na rua antes de entrar em casa e não se esqueça de lavar as mãos e higienizar os objetos pessoais. Só que o coronavírus, gente, tá longe de ser a única ameaça. Alguns ambientes são um prato cheio para a proliferação de fungos e bactérias causadores de uma porção de doenças. Veja agora as 10 dicas que vão te ajudar a eliminar esses micro-organismos. Sempre que for possível, opte por produtos que sejam bactericidas, principalmente em banheiros e cozinha. Não deixe louças sujas espalhadas na pia. Troque as esponjas de banho e de cozinha com frequência. Muita atenção com a máquina de lavar e a geladeira. Por serem úmidos, mofam com facilidade e precisam ser limpos regularmente. Não deixe acumular poeira no chão, nos móveis. Maçanetas e puxadores são lugares onde todos colocam as mãos e, por isso, lembre-se de higienizá-los. Lave as toalhas e os panos de prato de uma a duas vezes por semana. Cuidado com as escovas de dente. Evite porta-escovas fechados e capinhas protetoras, porque, além da umidade, o calor também contribui para a presença de germes. Deixe portas e janelas abertas para o ar circular. E, para quem tem crianças em casa, desinfete os brinquedos sempre que possível. Que tal adotar esses cuidados em sua rotina? Pode parecer trabalhoso, mas pense. São dez dicas que podem prevenir centenas de doenças. Está explicado? Até a próxima. Nesta terça, quatro e meia da tarde. Quer saber quais são os desafios de administrar um dos maiores grupos de varejo do Brasil no meio dessa pandemia? A gente vai falar aqui no Conselho de CEO com o Fábio Fátio, CEO do Grupo Remer. Conselho de CEO na Jovem Pan e na Panflix. Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa que é pra você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo pra você. Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Toda segunda-feira, às quatro e meia da tarde, Mulheres Positivas na Rádio Jovem Pan e no Panflix. Baixe agora. Panflix é grátis. Nós temos diversão, jornalismo, entretenimento, esporte. E eu que sou um belo de um papai que tem um conteúdo infantil que está bombando aqui. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Baixe o aplicativo que você vai conhecer todos esses conteúdos que é a Panflix, a TV de graça da Jovem Pan na internet. Jovem Pan Morning Show 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 10 horas e 39 minutos e estamos de volta aqui com o Morning Show. E, gente, ontem no programa nós dedicamos boa parte do nosso horário para falar sobre o ataque ao Congresso dos Estados Unidos por parte de apoiadores do presidente Donald Trump. Não podia ser diferente. Um dos dias mais tristes para a democracia americana gerou uma onda de condenação internacional de líderes à invasão do Capitólio, um episódio que resultou em quatro mortes. E Trump, que estava temporariamente bloqueado das redes sociais, voltou. Mas voltou num tom diferente, né, Paulinha? É, a gente teve aí o Trump de uma forma, enfim, presidenciável, talvez, e de volta ao Twitter, né, gente? Ele não estava banido? Parece que as coisas já se acertaram por lá. Então, vamos conferir aí o que disse o Trump. ele já abriu dizendo o seguinte, olha, aos que engajaram em atos de violência e de destruição, eu digo que vocês não representam o nosso país. Para aqueles que desrespeitaram a lei, vocês irão pagar. E aí, ele disse, além, claro, de condenar essa invasão ao Capitólio, que está pensando nessa transição pacífica de poder. Aspas, uma nova administração começará no dia 20 de janeiro e meu foco está em uma transição de poder suave, ordeira e imperceptível. Esse momento pede por cura e reconciliação. Aí, ele disse que após essas eleições intensas, é hora de resfriar os ânimos e de retomar a calma e voltar à normalidade. Ele também baixou o tom em relação às alegações de fraude eleitoral. Ele disse que a sua equipe buscou contestar legalmente os resultados para garantir a integridade do voto e defender a democracia norte-americana. Como eu já aprezei aqui no começo, esse pronunciamento está no Twitter do Trump. O Twitter tinha suspendido a conta dele por 12 horas, acabou ocultando três tweets dele que eles consideraram que infringia as suas regras, as regras do Twitter. Agora, para usar o Facebook e o Instagram, a coisa parece que vai ser mais complicada, porque o diretor executivo da plataforma, o Mark Zerkmer, disse o seguinte, vamos conferir a fala dele aqui, acreditamos que os riscos de permitir que o presidente continue a usar o nosso serviço durante este período são simplesmente grandes demais. Portanto, estamos estendendo o bloqueio que colocamos em suas contas do Facebook e Instagram indefinidamente e pelo menos as próximas duas semanas até que a transição pacífica de poder seja concluída. Então, pelo menos até 20 de janeiro, o Trump não vai poder usar aí as redes sociais dele, Facebook e Instagram que estão suspensas, como explicou aí o Mark Zuckerberg. O Snapchat, o Twitch e a plataforma de comércio eletrônico Shopify também suspenderam o uso dos seus serviços por parte do Trump até essa transição de cargo. Então, não está muito fácil aí para o Trump se comunicar, mas pelo menos parece que o Twitter dele já está normalizado e tem o vídeo na íntegra desse pronunciamento para vocês conferirem. Paulinha, e o presidente eleito Joe Biden, ele chegou a falar novamente sobre a invasão do Capitólio? Ele falou, ele falou assim, ele estava anunciando ali os indicados aos principais cargos do Departamento de Justiça do seu governo e ele condenou as tentativas do Trump de tentar mudar a eleição presidencial dizendo assim, vejam a pressão sobre essas instituições pelo presidente atual em todos os níveis. O judiciário fez o seu trabalho durante essas eleições, agiu com imparcialidade e justiça, com honra e integridade. O Biden também criticou duramente o Donald Trump, afirmando que o atual presidente incitou os manifestantes e que desencadeou um ataque total às instituições da democracia desde o início. O Biden disse ainda que a tomada do Congresso na quarta-feira foi um dos mais sombrios, um dos dias mais sombrios da história da nação americana, nomeando os invasores do Capitólio de terroristas. O presidente dos Estados Unidos também condenou a diferença entre a forma que as forças policiais trataram os invasores do Congresso americano e o modo como eles trataram também os manifestantes do movimento Black Lives Matter. Aí tem até um print que o Biden colocou no Instagram dele hoje dizendo o seguinte, se tivesse sido um grupo do movimento Black Lives Matter o que protestaram protestava ontem teria recebido um tratamento muito diferente do que recebeu o grupo de bandidos que invadiu o Congresso. Todos nós sabemos que isso é verdade e é inaceitável. O Vini e o Bolsonaro também falou? Você vê né Paulo o presidente Donald Trump já reconheceu a derrota mas o Bolsonaro não quer reconhecer não. eu tenho conversa com apoiadores ele manteve aí o discurso de que aconteceu uma fraude lá nos Estados Unidos diz que essa fraude aconteceu inclusive pela falta de confiança do povo americano nas urnas e diz que algo de pior pode acontecer aqui no Brasil em 2022 Paulo caso nós não tenhamos o voto impresso vamos ver o que o Bolsonaro falou. Então lá o pessoal votou e potencializaram o voto pelos Correios por causa da tal da pandemia e houve gente lá que votou três, quatro vezes mortos, votaram foi uma festa lá ninguém pode negar isso daí então a falta dessa confiança levou a esse problema que está acontecendo lá se nós não tivermos o voto impresso em 2022 uma maneira de auditar o voto nós vamos ter problema pior do que os Estados Unidos. Então Paulo fala do presidente Jair Bolsonaro dizendo que se em 2022 a gente não tiver o voto impresso no Brasil algo pior do que aconteceu nos Estados Unidos pode acontecer aqui no país. Muito bem e para falar sobre esse episódio dos Estados Unidos essa fala do presidente da república sobre voto impresso vacina e vários outros assuntos está aqui com a gente no estúdio da Panflix em São Paulo a deputada estadual Janaína Pascoal deputada muito obrigado viu por ter aceitado o nosso convite uma honra para a gente ter você aqui seja muito bem-vinda eu que agradeço a honra do convite cumprimento todos os participantes desejo um ano com muita saúde para todos que nos acompanham e eu venho seguindo lendo as análises sobre o que aconteceu nos Estados Unidos e tem algumas certezas que estão sendo veiculadas que me intrigam então por exemplo se eu fosse jornalista e tivesse acesso ao presidente Biden eu perguntaria para ele o que mais ele gostaria que tivessem feito com os manifestantes além de matá-los porque parece até as ordenações morra de morte para sempre morra de morte natural mataram os caras o que mais ele gostaria que fosse feito porque quando ele fez coincidentemente um pouco antes dele postar eu tinha mostrado indignação no Twitter porque ninguém se preocupou em questionar as mortes dos manifestantes quando ele fez a postagem eu vamos dizer assim inocentemente achei que a postagem dele ia na linha do que eu estava levantando porque foi flagrante a diferença de tratamento não teve um protesto do Black Lives Matter Black Lives Matter do Black Lives Matter em que tenha havido assassinato que tenha havido uma reação tão violenta houve quatro mortes e também na sequência de um policial então eu queria entender para o Biden do Biden o que é que ele esperaria o que ele queria rajadas de metralhadora contra os manifestantes e onde estão os defensores dos direitos fundamentais da liberdade de manifestação que quando é da esquerda pode-se tudo quando é da direita não se pode nada e aí me chocou ouso dizer na mesma proporção a fala do Trump entendeu porque essas pessoas morreram por ele ele obviamente não deveria referendar ou apoiar a invasão eu também não apoio e não referendou agora você acha que ele abandonou completamente abandonou seus apoiadores ele se eximiu entendeu chamou igualmente de bandidos então assim é assustadora a diferença que se tem diante da das indignações da esquerda e das indignações da direita eu queria perguntar para a senhora deputada o seguinte o presidente Jair Bolsonaro está batendo na tecla da questão do voto impresso e não reconhece a vitória do Joe Biden lá nos Estados Unidos como inclusive a gente mostrou aqui agora na matéria eu queria que a senhora pudesse fazer uma análise para nós para o nosso ouvinte nosso espectador do que a senhora acha que vai ser a postura aí o cenário do Brasil para 2022 a senhora acha que o que aconteceu nos Estados Unidos pode se repetir aqui eu não vejo clima para acontecer algo parecido no Brasil com toda certeza você é uma das pessoas que vou trabalhar para qualquer que seja o resultado nós tenhamos transição ou manutenção serena mas por que que não aconteceria qual seria a razão de não acontecer agora o que o que o que a gente tem que ponderar porque também existe um costume haja vista o jeito do presidente a falta vamos dizer assim da ritualística do cargo por parte dele existe um costume de desmerecer tudo o que ele fala é fato que houve mudanças na sistemática de votação nos Estados Unidos é fato que houve duplicidade de votos é fato eu não vou dizer que o resultado teria sido diferente eu não tenho como afirmar isso mas eu não tenho como infirmar não houve transparência então que haveria elementos pelo menos para uma auditoria eu não tenho dúvida de que haveria então quando o presidente diz olha essa revolta popular tem a ver com a insegurança do resultado ele está com a razão nós pelo amor de Deus eu não consigo conceber a hipótese de adotar essa sistemática de voto pelo correio nós temos o sistema da urna eletrônica eu fui eleita com uma votação histórica então seria uma incongruência eu dizer que não confio no sistema o próprio presidente foi eleito com uma votação também muito significativa então não deixa de ser uma incoerência ele viver atacando o sistema mas por que não buscar um caminho com maior segurança com melhores condições para uma uma checagem da votação então por exemplo se eu tivesse que votar voto impresso ou não eu votaria a favor do voto impresso perfeito vini peraí adrius só um minuto janaína a gente acabou de anunciar aqui no primeiro bloco do morning show que a Anvisa acabou de receber o primeiro pedido de aprovação emergencial do instituto butantan que ontem anunciou a eficácia da coronavac a tão discutida e polêmica coronavac uma eficácia de 78% para casos de ambulatórios 100% para casos graves como que a senhora viu todo esse processo como que a senhora viu essa condução do Dória tentando trazer essa exclusividade da vacinação para São Paulo todos esses embates que teve com o governo federal com o ministro da saúde com o próprio presidente Jair Bolsonaro e essa proximidade agora finalmente de que a vacinação seja iniciada no Brasil olha eu 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 tenho convergências com o presidente divergências convergências com o governador divergências entendo que ambos politizaram uma questão que haveria de ser técnica eu visitei eu fiz uma reunião virtual com o doutor Dimas Covas no começo da pandemia no começo dessa história de coronavac depois mais recentemente fui fazer uma visita ao Butantan passei seis horas lá dentro não foi uma visita proforme foi uma visita de imersão mesmo no laboratório acompanhando a produção da vacina da gripe no caso a coronavac está sendo envasada no Butantan não está sendo produzida no Butantan pelo menos por hora ela vem pronta ela é envasada tem toda uma tecnologia então eu acho que há pontos positivos há razões para um lado e para o outro né então foi um movimento saudável querer trazer a vacina sim não tenho dúvidas disso mas não me parece adequado querer dizer que a vacina é sua porque o Butantan ele tem todo um histórico de tratativas com o Ministério da Saúde então quando o governador abraça a vacina como sendo algo do governo né me parece que ele inicia uma briga desnecessária por outro lado todos esses ataques ao presidente e ao ministro Pazuello me pareceram tanto quanto injustos por quê? porque gente formalmente falando somente hoje houve o requerimento formal do uso emergencial então como poderia o Ministério da Saúde como poderia a própria Anvisa ter agido de modo diverso e olhando legislativamente existem normas prevendo que quando um medicamento um insumo uma vacina um aparelho médico cirúrgico quando ele é aprovado numa das agências internacionais todo o trâmite é mais tranquilo aqui dentro e é fato pelo menos até ontem era que a empresa chinesa não tinha feito a solicitação na China então mas quando o Bolsonaro por exemplo disse disse aqui na Jovem Pan também quando iniciou toda essa discussão que não compraria de jeito nenhum a Coronavac por ser de um laboratório chinês ele também não se precipitou um pouco e jogou dúvidas sobre esse processo o que o presidente vem politizando o processo aquilo foi uma narrativa política inegável só que a gente tem que olhar do ponto de vista técnico é uma vacina produzida no exterior e no país de origem a empresa responsável ainda não fez a solicitação então por que que eu vamos dizer assim estou confiando porque eu confio no Butantan na história do Butantan que não tem nada a ver com governo nem com partido é uma história entendeu institucional que não avisa a Anvisa também tem um histórico agora eu queria levantar um ponto que eu estou estranhando muito que o governador não fala o secretário da saúde não fala a imprensa não fala eu já publiquei N vezes que é o soro anti-covid que foi desenvolvido pelo Butantan eu não compreendo porque não existe o mesmo entusiasmo por parte do governador para com o soro que existe para com a vacina o soro é 100% brasileiro o soro tem a qualidade Butantan que é referência na produção de soros na América Latina e eu não vejo uma corrida para ter o uso emergencial do soro eu não vejo a tomada dos procedimentos formais eu queria entender porque o soro é muito mais barato do que a vacina então acho que esse é um ponto que as pessoas tem que começar a discutir e o soro ele tem um ponto um aspecto muito positivo porque a vacina nós vamos aplicar em pessoas sãs se houver efeitos adversos a situação é muito mais grave o soro por princípio vai ser aplicado em quem já está contaminado internado seguindo de uma situação de média para gravidade então já é uma maneira de tratamento perfeito Adriles Janaína eu queria voltar um pouco na questão uma questão que é fundamental que eu acho que você concorda comigo que é liberdade de expressão a gente vê o presidente sendo praticamente banido do facebook banido do instagram censurado pelo twitter ele já volta totalmente adequado adestrado a um discurso módico progressista a gente vê desde 2016 pessoas mais conservadoras mais liberais tendo um espaço sobretudo dentro da população nessa praça pública que se tornaram as redes sociais e a gente vê cada vez mais os donos das redes sociais que se colocam mesmo como progressistas censurando cerceando essa liberdade de expressão quando você fala alguma coisa contra as diretrizes da OMS quando você fala alguma coisa em relação a possibilidade de fraude nos Estados Unidos a gente vê auditores fiscais das eleições sobre juramento e nos Estados Unidos se você comete perjúrio você vai pra cadeia sendo censurados no youtube no twitter no instagram você vê uma reação uma ditadura você falou do duplo padrão que quatro pessoas foram assassinadas e o Biden absurdamente fala calma aí fala 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 de tratamento diferencial peraí 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 a gente vê a declaração absurda do Biden falando que o tratamento policial a questão é você percebe que existe uma reação meio ditatorial de um tipo de progressismo que censura e cerceia a liberdade de expressão sobretudo nas redes sociais na verdade se eu puder fazer uma analogia é como se a USP tivesse tomado conta das redes sociais o que eu vivenciei por duas décadas dentro da USP é o que nós vivenciamos nessa nova modalidade de imprensa vamos dizer assim porque nas redações sempre foi assim os intelectuais brasileiros são majoritariamente esquerdistas e como eles acreditam que a verdade é a concepção mais a esquerda eles entendem que estão fazendo um bem calando os demais isso me assusta especialmente quando acontece nos Estados Unidos que é a meca da liberdade de manifestação todos os nossos estudos jurídicos em termos de liberdade de expressão liberdade de manifestação tem como raiz a constituição americana a cultura americana de a liberdade está em ouvir aquilo que você abomina então no Brasil nós não tínhamos muito essa cultura até pela vivência ditatorial da América Latina não importa se a esquerda ou a direita não é muito da nossa cultura essa liberdade total nos Estados Unidos era diferente e nós estamos vendo infelizmente que essa mentalidade USP está tomando conta de tudo então não me parece eu integrei aqui no Estado a CPI das fake news procurei fazer um contraponto durante todo o trabalho mostrando que a própria terminologia fake news surge no mundo quando a direita chega ao poder porque até então tudo que a esquerda falava era liberdade de manifestação quando a direita começa a se manifestar e eu acho que hoje as pessoas já perceberam que eu tenho uma visão crítica também com relação a essa direita que está no poder mas quando a direita começa a se manifestar aí os instrumentos de contenção aparecem aí as cartilhas das redes das plataformas ganham força aí a nomenclatura fake news surge perfeito Janaína Pascoal aqui no Morning Show com a gente eu preciso ir para um rápido intervalo comercial é bem rápido mesmo gente são 10 horas e 59 minutos na volta tem pergunta do Joel pergunta da Paulinha mais uma rodada Janaína vários outros assuntos fica aí toda semana no direto ao ponto Augusto Nunes e convidados conversam com personalidades importantes que marcam a história de nosso país boa noite Salim em uma entrevista recente o senhor disse que levará no mínimo até 2026 para formar uma bancada liberal visando grandes privatizações né e o próprio ministro Paulo Guedes já disse que está um pouco frustrado por não ter privatizado nenhuma grande empresa até agora né dá para dizer que ele é o último sonhador dessa agenda ou é possível cumprir parte daquilo que ele prometeu ótima pergunta vou repetir que o ministro Paulo Guedes por ele seriam vendidas todas as estatais então o que nós temos visto aí é uma tentativa do ministro convencer o presidente e congressistas que nós devemos privatizar nós não temos uma bancada liberal no governo talvez o congresso tenha hoje na câmara dos deputados talvez 25 30 deputados que sejam liberais então na realidade o establishment governa o Brasil nos últimos 34 anos e o establishment não deseja que reduza o tamanho do estado para que possam ser mantidos os seus privilégios um exemplo de funcionamento do establishment o presidente do senado agora pediu para arquivar todos os processos de impeachment de juízes do supremo então significa que de uma certa forma eles querem que as coisas continuem como estão não querem grandes transformações talvez pequenas mudanças mas não grandes transformações direto ao ponto toda segunda-feira nove e meia da noite na Jovem Pan e também na Panflix você já conhece o app o app o app é um aplicativo de notícias que envia no teu celular notificações o tempo inteirinho tanto notícias aqui do Brasil como no mundo nós estamos em 155 países com 5 idiomas receba notícias personalizadas dos assuntos que você mais gosta na hora que você baixar o aplicativo já vai aparecer as configurações do app lá você vai cadastrar o teu e-mail e na sequência já vai ver todos os assuntos que você quer selecionar política, entretenimento esportes mundo internacional e vai começar a receber notícia por notificação no teu celular então não perca tempo e baixe já o app News Jovem Pan é muito fácil é só você ir nas tuas lojas app store ou play store digitar app News tudo junto Jovem Pan pronto app News Jovem Pan o seu novo aplicativo para ficar bem informado estamos aqui mais um programa Pergunte para o Vamp sem corte aquele brinde eu e o Marco Assunção Pergunte ao Vampeta Vamp, qual é a peteca que você mais tem vontade de pegar a braço? A Giovana Ancelotti que o Neymar pegou que peteca aí bonita Paola Oliveira nossa senhora Mariana Chimenez essas aí são tudo nave fala Vamp alguns jogadores da seleção de 2002 já te agradeceram por você ter tido a ideia de todos os 23 atletas saindo junto na foto do Pedro abraço é verdade mesmo os caras tudo comentam até hoje quando a gente se reúne em eventos eu lembro para todo mundo a gente tem uma boa relação temos um grupo dos atletas campeões do mundo e estamos sempre falando há um carinho muito grande para o pai de todos em relação a minha pessoa que velho Ivan sou muito seu fã me diz quais são os piores estádios que você jogou em relação a pressão de torcida manda um abraço para a galera de Anacaju Sergipe meu pai que é sergipano de São Cristóvão tem um sangue sergipano aqui pressão de torcida na arena da baixada aquela caveira atletico arena da baixada para mim foi é onde toma mais pressão fala Vamp beleza sou coletiano muito seu fã queria saber qual é a torcida mais fanática da Itália não vale falar da Inter de Milão Napoli Napoli não é Juventus nem Inter nem Mila Florentina nada de Napa e velho Vamp ser sincero com qual treinador você mais gostou de trabalhar Pelipão Luxemburgo e por que virou bem com os dois são dois paizão que eu tenho um me derrubou para a Copa do Mundo e o outro me fez chegar a Copa do Mundo tenho um relacionamento maior hoje com o Luxemburgo porque vivo em São Paulo a gente está sempre junto então em termos de relação com o Luxemburgo velho Vamp porque você não ficou no Corinthians em 2008 para a campanha da Série B ter um ídolo não seria uma boa para levantar a moral do time é eu não fiquei porque chegou treinador novo uma mudança no clube tudo chegou até a proposta de eu virar gerente de futebol mas eu não queria parar joguei mais seis meses depois eu parei e foi pela opção também do Mano Menezes Zé Luvão aquele abraço eu queria saber na sua opinião quem é o melhor meio-campista da atualidade do futebol mundial o melhor De Bruyne De Bruyne Manchester City esse futebol mundial no momento vai ser um dos maiores de todos os tempos misto quente ou misto frio quente The Voice Brasil ou A Fazenda não vejo nenhum dos dois mas se for se for The Voice Brasil por causa das crianças se for de criança despedida de solteiro ou lua de mel lua de mel né fui velho vamp Jovem Pan Morning Show 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 Estamos de volta minhas excelências aqui com o Morning Show na programação da Jovem Pan e nós estamos aqui recebendo nos estúdios da Panflix em São Paulo a ilustre presença de Janaína Pascoal nesta sexta-feira e a próxima pergunta é do nosso intelectual que o Olavo de Carvalho adora viu Janaína Joel Pinheiro da Fonseca Ele não gosta muito de mim também não Ai que bom Mas de você é uma relação de amor e ódio Tudo bem Joel? Tudo bem deputado Olavo de Carvalho nos une então Deixa deixa eu comentar primeiro a Driles eu te interrompi aquela hora só pra fazer uma correção não foram quatro pessoas assassinadas não morreu uma mulher que sim tentando arrombar uma porta levou um tiro e morreu e os outros três morreram de emergências médicas sem relação com a polícia até tirado neles Perfeito pergunta Joel Pinheiro Vamos lá já passou essa pau e o policial morreu também vamos lá vamos lá perguntar bom deputada eu tô olhando mais pro que tá acontecendo no Brasil agora em reação que pra mim foi assim um ato simbólico vergonhoso lá dos Estados Unidos na invasão do Capitólio levaram bandeiras confederadas até lá pra dentro um show de horrores mesmo e aqui no Brasil infelizmente a gente viu do nosso presidente Bolsonaro não só levantando dúvidas quanto à eleição americana levantar dúvidas legítimas afirmando com toda certeza que foi fraudada sim e outra ameaçando dizendo que se não tiver voto impresso aqui vai acontecer a mesma coisa esse tipo de ameaça não é demais não é o inaceitável pra vir no presidente por mais que ele tenha o estilo pessoal dele ok, mais solto mas esse tipo de ameaça é outra coisa ele diz que tem provas de que as eleições foram fraudadas aqui no Brasil como a pessoa afirma que tem provas contra a justiça eleitoral não deveria apresentá-las e esse tipo de ameaça não é algo totalmente incompatível um mínimo de republicanismo eu entendo que sim Joel aliás eu me ressinto muito desse estilo do presidente porque tem grandes chances de ele jogar na lata do lixo uma oportunidade rara da direita no poder oportunidade pela qual muitas pessoas sofreram muito eu especialmente com todo o trabalho pra afastar o PT do poder e aí quando eles chegam lá ele não toma o cuidado não faz o esforço mínimo pra cumprir a liturgia do cargo pra observar essas regras mínimas então por isso é que eu insisto e daí sou perseguida por petistas e bolsonaristas que são dois grupos muito parecidos o petismo também nunca entendeu que as regras eram pra si o Lula falava o que bem entendia o que bem queria discursos também instigando invasões dentro do próprio palácio do Planalto eu sempre fui contra essa dinâmica como sou hoje contra a dinâmica estabelecida e daí desde um primeiro momento adotei uma posição muito crítica com relação ao presidente e sua forma e a maneira de agir dos seus apoiadores então quanto a isso você tem absoluta razão o que eu tenho que tomar o cuidado é de entender e isso tem muito a ver com o meu trabalho dentro da universidade que nós temos uma sociedade plural que existem os petistas com seu estilo existem os bolsonaristas com seu estilo e que eu tenho que dialogar com esses dois grupos e outros tantos grupos com o mesmo respeito e com a mesma tolerância e o que me parece complicado é que os formadores de opinião entendem a necessidade do diálogo com um grupo que é um grupo complexo e intolerante mas não entendem a necessidade do diálogo com outro grupo querem eliminar esse outro grupo e eu faço um esforço pra manter esse necessário e democrático diálogo com todos os grupos existentes por isso que eu insisto muito de sempre escrever nosso país é plural e tem que continuar sendo o período que eu pude conviver com o presidente eu insisti muito com ele nesse ponto presidente o senhor tem consciência que o senhor vai governar por um país plural que o senhor está sendo eleito por uma pluralidade e muitas vezes ele não mostra essa consciência como os petistas também não mostraram esse que é o meu drama entendeu por culpa deles nós temos grandes chances de retroceder perfeito Paulinha como é que está a nossa hashtag Janaína no morning e se você tem alguma pergunta pra deputada o pessoal está comentando aqui inclusive as nossas caras tem que ficar de cara aqui você tem que estar sempre sorrindo senão já acha que sei lá você está desconfiando de alguém é uma coisa louca mas eu queria perguntar pra Janaína o seguinte a respeito dessa vacinação na rede privada porque eu vi que ela estava dizendo por exemplo que essa questão do Ministério da Saúde querer impor que enfim dê prioridade aos mais velhos enfim de acordo lá com a priorização do Ministério da Saúde ela não concorda com isso exatamente queria que ela falasse um pouco sobre essa possibilidade como ela entende que poderia acontecer essa vacinação na rede privada sim eu acho que são dois pontos a questão da prioridade eu discordo dos critérios que foram eleitos tanto pela esfera federal como estadual ontem na live com o presidente o próprio Ministro da Saúde disse que as mortes estão ocorrendo 75% a partir dos 50 anos então não me parece racional estabelecer 75 anos para iniciar a vacinação penso que as missões mais expostas haveriam de estar na frente da fila profissionais de saúde profissionais de segurança pública profissionais da educação até para que as aulas possam ser retomadas e nós estamos com problema sério de saúde mental de crianças e adolescentes então professores vacinados na frente nós poderíamos retomar a questão o ano letivo de maneira mais normal para que essas crianças não tenham problemas mais graves então esse é um ponto a prioridade outra questão é a vacinação pela rede privada ontem o ministro disse que são poucas as vacinas disponíveis então talvez o que ele tenha tentado dizer num primeiro momento é que ele quer que o ministério tenha prioridade então talvez essa seja uma outra questão mas vamos imaginar o governo compra três vacinas e existem outras três no mercado ou essas três empresas que vão fornecer para o governo tem disponibilidade para vender para a rede privada eu entendo que essa movimentação da rede privada só ajuda o governo ajuda porque vai vamos dizer assim acelerar o processo de vacinação ajuda porque as pessoas que tem condições vão poder pagar e isso vai também tirar o ônus do erário público ajuda porque empregadores poderão também vacinar os seus funcionários que muitas vezes são pessoas vulneráveis economicamente precisariam recorrer ao SUS então acho que tem que abrir a cabeça a mentalidade está muito fechada essa ideia ah não ou todo mundo tem ou ninguém tem conforme os grupos vão começando a chance da coisa andar mais rápido é melhor entendeu então é nesse sentido que eu tenho defendido essa vacinação pela rede privada perfeito deputada Janaína Pascoal ouço bafafás políticos sabe o que é bafafá político deputada aquela conversinha aquela fofocada básica de que a senhora poderia ter interesse em disputar o senado em 2022 não mas aí não é fofoca não eu falei mesmo é real mesmo é real mesmo eu falei não mas calma 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 que eu tenho uma outra pergunta para fazer para a senhora exatamente se a senhora responder sim eu ia emendar essa pergunta em 2022 o quadro que se desenha para o governo do estado de São Paulo já tem mais ou menos algumas candidaturas então a gente tem muito provavelmente o vice-governador o Rodrigo Garcia se o Dória sair a presidente a gente tem o Márcio França que já falou que vai sair de novo tem o Mamãe Falei que fez 10% aqui na capital tem quem mais o Russomano talvez vá sair o Bolsonaro deve ter candidato aqui se a senhora vai sair senadora a senhora vai precisar estar em alguma chapa em qual hoje a senhora estaria eu tenho uma dificuldade para me encaixar a vida inteira sabe eu tenho uma dificuldade porque assim passou a eleição já foi um grupo significativo no meu gabinete me chamar para entrar nesse tal grupo e é um grupo anti-Bolsonaro de direita mas anti-Bolsonaro eu falei mas espera aí e se o presidente fizer uma coisa certa eu não vou poder elogiar não você tem que escolher de que lado você está não dá entendeu eu nunca fui assim nem de criança eu tinha grupo se eu visse uma coisa injusta contra alguém entre aspas do grupo do lado de lá eu ia defender então eu vou ter muita dificuldade para me encaixar como eu tenho dificuldade para ter uma vida partidária foi muito duro ter que me filiar sou defensora das candidaturas avulsas se a eleição fosse hoje com esses candidatos e aí eu falo respeitosamente a todos os que se habilitarem se voluntariarem eu votaria no Arthur o mamãe falei sim eu votaria no Arthur não votei no Arthur para a prefeitura porque havia um candidato que eu entendia e entendo como mais preparado que no caso é o André Matarazzo André Matarazzo conhece São Paulo sei lá como a casa dele então eu não poderia negar essa situação objetiva entendeu mas hoje se a eleição para o governo fosse hoje com esse contexto hoje você estaria na chapa do Arthur visto que é uma única o problema não tem como estar na chapa porque por exemplo o Arthur ele é o opositor o Arthur hoje e isso eu já conversei com ele a gente sentou e conversou porque eu falo muitas coisas assim de maneira clara o Arthur hoje é um anti-bolsonarista radical entendeu eu sou uma crítica do governo Bolsonaro como sou uma crítica do governo Dória mas eu não sou anti-Bolsonaro nem anti-Dória nem anti-Bruno e se houvesse um gestor do PT que fizesse coisas boas eu iria elogiar entendeu isso é muito difícil para a mentalidade do Brasil então não sei em que chapa eu vou estar porque concorrer ao Senado seria algo vamos dizer assim correto do ponto de vista do meu perfil porque a vida aqui na Assembleia muito embora esteja me ensinando muito eu estou produzindo muito melhorando muito os projetos do governo ela é uma vida que humilha muito porque a gente quer fazer muita coisa e dizem não é competência sua você garante você conquista uma lei o TJ derruba entendeu então assim é muito humilhação eu não aguento sabe eu quero ir para um ambiente em que eu possa exercer com plenitude as minhas capacidades hoje na Assembleia por mais que eu me esforce e eu sou muito atuante pode perguntar para qualquer colega da direita ou da esquerda eu vivo intensamente a atividade de deputada estadual mas assim eu fico muito muito cerceada entendeu por isso que eu pensei no Senado perfeito Vini para a gente fechar por favor vamos lá Janaina porque você ficou conhecida como a rainha do impeachment e aí todo mundo fica te pedindo impeachment de todo mundo do Dória do Bolsonaro você não vai fazer o impeachment do Dória você não vai fazer o impeachment do Bolsonaro a pergunta que eu te faço é do presidente Jair Bolsonaro que a gente sabe que tem muitos pedidos de impeachment lá na Câmara e até agora o Rodrigo Maia engavetou todos né a senhora viu algum elemento para fazer esse processo andar lá na Câmara ou não? não não vi elementos por enquanto nem com relação ao presidente Bolsonaro nem com relação ao governador Dória muito embora tenha várias divergências e críticas duras com relação a ambos mas me incomodou muito por exemplo o arquivamento coletivo que o Alcolumbre fez com relação aos ministros do Supremo é bem verdade que muitos pedidos já tinham meio que perdido o timing talvez merecessem uma atualização mas há situações muito sérias acontecendo no âmbito do Supremo que mereciam um olhar mais técnico que mereciam um olhar mais distanciado e que o Alcolumbre não teve não tem condições né na verdade não teve altura com todo respeito para o cargo que ocupou ainda ocupa por isso é que eu tenho insistido com o pessoal do Muda Senado que eles têm que procurar um candidato seja do Muda Senado seja alguém com pautas próximas talvez com menos rejeição quiçá a Simone Tebet que fica ali no meio termo para poder ter alguém com independência o Senado é a casa mais importante da República tem que ter um presidente independente muito bem está aí Janaína Pascoal foi entrevistada aqui ao vivo em cores nos estúdios da Panflix em São Paulo Janaína deixa eu te agradecer contar para as pessoas como é que aconteceu isso a gente se encontrou no shopping eu falei Janaína vem aqui no Morning Show vem fazer uma entrevista ela super aceitou de prontidão então eu quero te agradecer pela disponibilidade foi muito bom o papo aqui e deixar as portas mais uma vez abertas do Morning para você voltar numa próxima valeu obrigada gente 2021 com muita saúde para todos nós é isso aí um abração para você minha gente muita atenção agora atenção por favor de todos porque esse é um dos assuntos que mexe com o nosso Adriles Jorge eu? sim você mesmo então Adriles por favor se segura agora nessa cadeira e ouça tudo o que a Paulinha vai nos contar agora em silêncio e sem tossir Paulinha estou com crise quer dizer que a atriz Cleo Pires deixou de ser boa parideira e reclamou dos elogios ai gente que horror que horror nada já expliquei isso até levou parideira sem nem zinanismo vamos lá vai em 2019 a Cleo Pires participou até de diversas entrevistas ela falou muito sobre essa questão da diversidade dos corpos ela que depois de anos assentando aquele corpo padrão de capa de revista passou a postar e a falar bastante sobre os 20 quilos a mais que ela adquiriu com orgulho ali do seu popozão do seu corpo e ai acontece que a Cleo emagreceu e ela tem postado como ela já costuma fazer ela nunca parou de postar as fotos dela e ai numa dessas fotos ela se incomodou um pouco com os comentários com um tipo de comentário aquele comentário que pergunta nossa como emagreceu rápido nossa agora está bonita porque está magra esse tipo de coisa e ela resolveu fazer um vídeo para falar sobre isso vamos conferir o vídeo da Cleo sobre esses comentários nessa foto aí que ela postou no Instagram eu me emagreci de uma hora para outra estou há dois anos numa luta não para emagrecer mas para ficar saudável e por consequência eu acabei emagrecendo nem todos os corpos são assim eu estou falando do meu agradeço os elogios mas emagrecer não é a mesma coisa que dar a volta por cima eu acho isso um pensamento tóxico também eu não deixei de postar as minhas coisas eu acho importante a gente sempre manter em mente que os corpos mudam as pessoas mudam a gente tem fases na vida tem momentos isso tem que ser respeitado e é muito limitante você julgar a beleza através da magreza eu acho então ser magro não faz ninguém melhor do que ninguém doido esse pensamento para mim então repensem a forma como vocês estão elogiando as pessoas repensem o que vocês entendem como ah não é meu gosto é minha opinião às vezes a sua opinião é um discurso de ódio às vezes o seu gosto é uma coisa construída socialmente e o seu gosto pode ficar muito mais rico e muito mais é colorido quem vota na Cleo Pires eu gostei gente concorda e aí Adrilha e Jorge você concordou Adrilha lamento dizer mas eu duvido que a Cleo Pires tenha emagrecido por razões de saúde ela emagreceu por razões estéticas por atender a um estereótipo de beleza que é vinculado à magreza porque ela foi muito criticada nesse sentido eu lamento porque eu achava ela muito mais bonita quando ela era curvilínea com o físico de boa parideira aquele físico clássico de uma beleza de um padrão clássico de beleza que atende a um signo de atração física da fertilidade quadris largos seios fartos lúteos avantejados para alimentar o bebê quem mudou esse estereótipo calma mas é isso alimentar o bebê alimentar o bebê e os apetites desejosos dos futuros papais é isso que causa sexualidade atração sexual não é isso é fisiológico é neurológico não é nada vulgar agora o que aconteceu é que em determinado período do tempo alguns estilistas que não tem um padrão de atração vinculado às mulheres quiseram transformar as mulheres em rapazinhos assépticos magros esqualidos sem curvas dizendo que esse era o novo padrão de elegância e beleza e vocês mulheres ingênuas doces e um pouquinho suscetíveis às modas criaram essa onda entraram nessa onda onde toda mulher sofre de uma coisa chamada desmorfia essa falta de percepção do próprio corpo e a Cleo entrou nessa onda só que é muita hipocrisia ela fazer uma crítica agora a gordofobia sendo que ela mesma encampou essa gordofobia e transformou o seu corpo que era a meu ver muito mais esteticamente mais apetecível e agora ficou esqualida ficou magrela atendendo a um estereótipo novo de magreza é a questão da geração floquinho de neve nem quando você elogia a pessoa tem que fazer um discurso progressista criando exatamente a ruptura desses estereótipos sendo que ela Cleo Pires entrou exatamente nesse estereótipo ora a Cleo Pires não tinha obesidade mórbida ela nunca foi gorda por assim dizer e a gordura pressupõe uma deformidade física com a barriga muito grande ela nunca teve ela sempre teve formas absolutamente curvilíneas e ela entrou nessa estereotipia e encampou esse discurso hipócrita sendo que ela mesma cedeu esteticamente a uma realidade de um novo padrão de beleza volta a dizer criado por estilistas gays que querem que as mulheres retas e squálidas como rapazinhas ok vamos ouvir agora a geração floquinho de neve de oel Pinheiro da Fonseca vai lá muito ao contrário Paulo eu sou da geração da resistência a todas as tentativas vãs de violência que a Cleo Pires ela quer o que é o benefício dos dois lados né quanto a para usar o termo do Adriles a apetecibilidade dela eu acho que ela tinha antes e continua tendo agora então quanto a isso não vejo diferença mas por que que uma mulher bota depois de emagrecer fotos de biquíni tem essa de frente eu lembro não mas ela sempre botava tinha uma de costas mas ela vai receber elogio né Paulinha vai receber elogio não eu sei não acho que é para receber um elogio é que eu acho assim é para receber elogio é vaidade é vaidade como você bota as pessoas vão comentar sobre né porque é o que ela quer Paulo eu vou comentar comentar elogiosamente é o que ela quer gente é vaidade vaidade tudo é vaidade peraí Adriles se você bota mas ela postava do corpo dela antes ela pode estar vaida do corpo dela sempre o que que é? não ela postava antes não é que antes ela só postava uma foto de cobertor entendeu? ela foi sempre exibida ela sempre postou ela tem esse lance de mostrar o corpo ela recebe esse tipo de filhos vai lá vai lá Joel vai lá conclui o raciocínio por favor então ela postava fotos antes e posta fotos agora porque ela gosta de receber elogios é óbvio que a pessoa que posta foto de biquíni está querendo receber elogios é de uma ingenuidade total ela quer receber ela recebeu mas ela tem o benefício extra além de ter recebido os elogios ela pode agora também criticá-los moralmente e não só ficar como a bela que recebe elogios pela beleza como a moralmente superior que ainda por cima condena o gosto degenerado das massas vocês massas estão errados em gostar de mim mas só que eu tenho que justamente mais gosto ok Joel exatamente Vini peraí 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 chega nós estamos quase acabando no programa e eu ainda preciso isso é coisa do caralho a pessoa não quer o que é isso hoje é sexta-feira Adriles e condena o elogio como moralmente indefensável isso é genial eu quero saber do Vini o seguinte a Mariana Godói vazou da Band vazou da Band depois de seis meses né Paulo uma passagem bastante curta aí da jornalista apresentadora Mariana Godói que estava há cinco anos na Rede TV saiu abraçou esse projeto aí com a Band ela que ia substituir a Silvia Popovic e o Lacombe naquele programa que os dois tinham juntos então seria um programa matinal diário ali acabou já acabando antes mesmo de estrear esse programa da Mariana Godói não saiu nem dos pilotos né a equipe ali toda contratada os colaboradores acabaram saindo do projeto ela acabou tendo um programa à noite semanal um talk show até parecido com o programa que ela tinha na Rede TV mas acabou durando um pouco ela fez um post aí pelo Instagram agradecendo né vários diretores ali e dizendo a vida é feita de escolhas eu escolhi buscar novos horizontes sigo em frente com o coração agradecido e quem também se despediu de uma emissora ontem Paulo foi o José Raimundo Carneiro de Oliveira as pessoas podem não reconhecer aí pelo nome mas quem está nos acompanhando pela imagem tenho certeza que vai saber de quem se trata porque é um repórter muito experiente da TV Globo 31 anos de passagem a ele que trabalhava na afiliada lá da Bahia mas tinha muitas reportagens exibidas em programas como o Globo Repórter por exemplo principalmente reportagens relacionadas ao meio ambiente depois de 31 anos de casa ele acabou aí deixando também a TV Globo Paulo muito bem ponto final gente não chega por esta semana nem tweets temos tweets ah perdão achei que nós não teríamos então vamos lá tweets vamos lá Valdir Perrotti o poder dado a uma rede social de escolher quem deve falar e quem deve ser calado está em níveis surreais revela o que ela entende de seus usuários onde tais precisam de sua tutela pois é quando você assina o termo de serviço amor é assim eles fazem o que querem é mas o termo de serviço varia de acordo com a ideologia do dono vai lá Paulinha segue segue Paulinha segue Paulinha senão o homem não para e temos também aqui a Soripdi arroba Soripdi hashtag Janaina no morning falem sobre o soro do Butantan é a Janaina falou que a mídia não divulga esse soro como a mais nem sabia que existe esse soro nem sabia também eu sabia porque eu estava com muita esperança nesse soro gente porque realmente se for um tratamento pode ajudar muita gente mas de fato não é imunizante isso aí ótimo não Joel você não está aqui no estúdio você não vai falar não está aqui no estúdio não vai falar tchau Joel Delay tchau Paulinha beijo para você 11 e meia já chega tchau beijo tchau Joel Pinheiro abração para você parabéns pela camiseta e semana que vem Vinícius aí a promessa vai ser semana que vem aguardem só na outra semana devo não levo paro quando puder não vou ficar careca semana que vem não vocês vão ver o que vai acontecer segunda-feira terça, quarta Paula Carvalho vai ser um negócio muito louco não vou raspar não gente obrigado pela audiência fica quieto bom final de semana Adrilis chega bom final de semana que vocês podem ficar com as suas famílias que eu posso me livrar do Adrilis no sábado e no domingo e a gente se vê por aí tchau gente beijo tchau 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 você ouviu jovem pan morning show oferecimento loja e sem aproveite a grande liquidação do ano liquida sem é a melhor é nas lojas sem tchau tchau bom dia brasil bom dia mundo entra no ar agora mais um tonapã lembrando que o nosso programa é feito com imagem então além de nos ouvir pela jovem pan fm você pode também assistir a gente pelo youtube jovem pan entretenimento pelo panflix é só baixar vai lá na sua loja de aplicativos aí bota pan fm você baixa esse aplicativo de grátis brasil e você vai poder assistir todos os nossos programas que são feitos com imagem hoje é dia de programa especial e para isso a gente tem ela a jornalista das jornalistas que se repelera com alguma das suas entrevistas já tem um monte de entrevistas que são as que geram mais cliques no brasil vou dar um spoiler ah quero mandar um beijo também tá para todo mundo do facebook a galera do chat que está sempre com a gente aqui assistindo o programa ao vivo estão gostando né e a gente só deixa coisa inédita agora para as férias Mas, o spoiler que eu vou dar sobre a matéria de hoje é o seguinte Vou começar agora a entrevista E a última a falar é Mulher do Pário Sacou? Se não sacou, você vai sacar Primeiramente, bom dia, bem-vinda, Kizê Bortolo Que história maravilhosa Ou seja, o amor sempre vence, né? Verdade, bom dia, Lígia Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pão Gente, essa história é surpreendente É daquelas também de novela, que eu amo contar A Lisa se mudou da cidade dela Ela estava casada, com uma criança pequena Foi morar lá no Mato Grosso Eles são muito religiosos, sempre foram E começaram a frequentar uma igreja Só que o padre dessa igreja De uma igreja que era próxima a essa, na verdade Era o marciano Até então, eles só se vinham ali na igreja Não tinham muito contato A igreja que ela frequentava tinha um outro padre Até que o marciano foi transferido para a igreja Onde a Lisa frequentava Ok? Até aí, tudo bem No início, ela ficou meio com o ranço do padre Ela tinha um ranço do padre Não gostava do padre, não Sempre tem alguma coisa, você já reparou? Sempre tem um negocinho Se você não sente nada, não tem problema Mas sempre, às vezes, tem uns ranços, umas implicâncias Pois é, uma implicância com o pobre coitado do padre O padre foi até fazer uma visita Quando ela teve a segunda filha, ela de resguardo Querendo mandar logo o padre embora Separou do marido Voltou a morar na sua cidade Em Pelotas, não é isso? Através das redes sociais Marciano O ex-padre Que aí ele já tinha largado a batida E o que não era mais a dele A vocação E ele achou Lisa nas redes sociais Começaram a conversar E ele falou E declarou para ela Falou que sempre foi apaixonado por ela Só que por ela ser casada e por ele ser padre Ele se controlou E ele via que ela tinha uma repulsa Que ela ficava na dela E agora ele estava tentando aproximação E aí ele falou Olha, eu vou para a sua cidade Se chegar aí e você não quiser nada mesmo querido Eu vou embora e sumo no mundo Pois é aí, meu bem Tudo mudou Quando ela viu Marciano Reencontrou Marciano Foi depois de oito anos que eles não se viam O amor floresceu E aí Lisa acabou caindo Ao deleite do ex-padre Marciano Eu acho que ela pode contar melhor essa história Daí por diante, né Lisa? Gente, isso está bom demais Está muito maravilhoso O marido, o primeiro marido, ok Dançou Foi só para os caminhos se azeitarem Mas Lisa já ganhou até de Deus Deus está no comando Mas já está ali Ganhou de Deus e até se perdesse um dia Ia ser perder para Deus Aí também está ok, ninguém vai achar ruim Sabe o que é o mais engraçado, Lígia? Que ela falou que quando ela era criança Ela era meio lentinha nas brincadeiras E as amigas falavam Que no interior tem muito disso Quando você não chega rápido E vai ficar por último É a mulher do padre Pois Lisa acabou sendo a mulher do padre Com orgulho No caso dela era profetizando Lisa, bom dia Bem-vinda Para quem está ouvindo pela Jovem Pan FM Lisa está com o Marciano Com uma cara boa Atraso o Marciano Com aquela cara de é Ai, Marciano é ótimo É, os dois na casa deles Deliciosa A casa dos dois Em cima do lago Uma energia boa Bom dia, casal Bem-vindos Que história de amor danada, hein? Bom dia Bom dia a todo mundo Isso mesmo, né? Repercutiu legal E esse é um dos nossos propósitos Levar a todo mundo aí A esperança que o amor existe Que a gente não pode desistir, né Lidia? Eu acho que você está coberta de razão Não pode desistir Tem que saber reconhecer E eu acho que para vocês Pode ter sido até mais fácil Porque vocês dois têm uma fé danada, né? E quem anda com a fé aí Está sempre ligado na parte mágica Eu acho nos sinais Que a vida dá o tempo inteiro dos caminhos Mas a moral da história nesse aí É que quem reconheceu primeiramente o amor Quem já bateu o olho Quem foi achar na rede social Quem tinha aquele coração Que já estava ali apertadinho Era marciano, então? Era marciano Marciano que tomou a coragem Que tomou a frente, né? Então depois de oito anos Como a Kizi falou aí um pouquinho Depois de oito anos Eu já estava aqui no... A Kizi falou que era pelotas Não, não é Águas frias Que de Santa Catarina Desculpa, meu amor É muita gente É isso mesmo Dois mil e quinhentos habitantes Tem a nossa cidade Então é uma cidade muito pequena mesmo E eu vim embora para cá E o marciano então Me procurou Como bem a Kizi falou Ele já sentia Tinha esse sentimento por mim Mas eu, como sempre, fui muito Foi educada da questão do respeito De respeitar o casamento Então eu não percebia isso Mas eu tinha uma raiva muito grande dele, viu? Uma raiva tão grande De que que era essa raiva? De que que era essa antipatia dele? Não sei Não sei o que falar É nosso? Não sei já É, eu tinha uma raiva dele tão grande Que eu abandonei tudo Tudo, tudo, tudo Eu não participava mais das celebrações Eu só ia para a igreja Quando eu tinha certeza que não era ele Fala, Marciano Fala, Marciano Existe E existe Alguma teoria, né? Que é muito Quem estuda psicologia Canálise Em que o ódio e o amor São muito Andam juntos Eu também já ouvi Muita essa teoria Que matam por amor Mas estão matando por ódio Porque eles são muito próximos E no caso da Lisa É o ódio Para não demonstrar o amor Também acho Sabe o que eu fiquei pensando? Você está lá como padre Ela frequentava a igreja Pelo sentido da fé Então imagina vocês dois O nível do chamado A importância que tudo aquilo ali tinha Pode até ser Nessa parte inconsciente da gente Que a Lisa já tinha ali Tido um despertar Mas como é super séria Tudo tem um propósito Tem a história do respeito Nem como se tivesse um véu Então ela não estava lutando Já contra aquele sentimento E é, né? Que sempre falam O oposto de amor Não é ódio Seria a indiferença Que ela não senti nada Então era ali O sentimento Que estava tomando fome Ela não podia dar o nome ainda Porque não Não podia nem entendê-lo E aí acho que esse nome Virou antifatia Para não permitir já gostar Que não ia ser coerente Nem com você como padre Nem com os princípios dela Como ela ainda estava casada Faz sentido, Lisa? Totalmente Então assim Até mesmo Pela nossa educação, né? A gente sempre fala Que sempre foi muito rígida Então Seguir a questão do respeito De o padre Para mim era uma santidade Eu via o sacerdote Intocável Vamos dizer assim, né? Então eu jamais imaginei Até mesmo quando ele me chamou Eu ri dele, né? Eu disse assim Impossível Porque eu nem gosto de você, né? Nem gostava de você E ele disse que ele já sabia De tudo isso Que ele ia tentar Tentar da mesma forma E 15 Que loucura, né? Porque normalmente Quando a gente Tem algumas poucas Eu já ouvi acho que Duas histórias De amor de alguém Que largou a batina também E todo mundo viveu Casamentos sólidos De amor profundo Como esse de vocês Mas normalmente Foram encontros imediatos E que as coisas Se resolveram Sei lá Em seis meses E o amor dos dois A força dessa história Gente Para ele Esperar ainda Oito anos Entrar na internet Como quem entra na internet Tem milhões de pessoas Como se diz No mundano Que o Facebook Seria o cardápio humano E o bichinho foi lá Marciano Como diria seu colega De dupla João Mineiro Foi igual o Mineiro ali Comendo quieto Até a chave Comendo quietinho Pelos cantos Vou lá contar Não é diferente A história deles, Cris? É maravilhosa Essa história Eu amo Eu que venho de uma educação Lígia Muito católica Extremamente Sou de uma cidade Do interior também Nossa senhora Que padre É igual Deus É igual santo Imagina ainda Pegar e casar com o padre Dá um falatório É que foi aí Na sua cidade De Lisa Que também é interior É, na verdade É que então Quando que a gente Se assumiu Vamos dizer assim Que Marciano Veio pra cá Que ele veio me ver Até eu tinha Esse receio, né Eu dizia muito pra ele Eu dizia assim Você pode até ver Mas eu te vejo Como padre Eu não te vejo Como homem Eu não tinha Esse sentimento ainda Mas foi quando Que eu fui buscar ele lá Chapecó Que é uma cidade Eu acho mais conhecida No Brasil Devido aí A Chapecoense Eu fui buscar ele Que fica a 40 quilômetros Aqui Tudo mudou Eu sempre digo Que a gente não consegue Explicar Isso, né Que a gente teve E as pessoas Tem uma boa aceitação Nós somos um casal Muito querido aqui Então E quando a gente Conta a nossa história Todo mundo fica Muito encantado Né Que o destino Pregou essa peça Em nós, né Porque Como eu contei Na minha história Eu poderia ter escolhido Eu poderia ter escolhido Tem umas 10 igrejas Do bairro onde eu morava Mas por que justo aquela Né Por que participar daquela Se tinha outras O Marciano Por que talvez me chamar Tinha tantas outras Talvez também Que corria atrás do padre Como a gente brinca, né Então eu acho que foi coisa do destino Essa ligação nossa Muito forte Não A questão é muito sagrada O padre está lá Para atender Para orientar E para ajudar a pessoa Porque quando a pessoa Vai procurar É o momento que a pessoa Mais precisa de uma ajuda Mais precisa de uma De E que o padre Escuta Que o padre orienta Então Essas coisas Não 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 existem E o padre Sempre está lá Para ajudar E acima de tudo A confissão É algo sagrado Muitas vezes Depois que eu deixei De ser padre Muitos falaram Marciano Você lembra da minha Infelizmente Eu me lembro É uma Por que? Porque é até Do mistério Eu quero dizer Isso é muito bonito Se hoje Encontro uma pessoa E fala Marciano Me confessei com você Quando era padre Só aí que eu Porque ela falou Que eu me lembro Se não Não me lembro Mas que Para uma pessoa religiosa Mas para uma pessoa Religiosa Minha irmã Por exemplo É super beata Super religiosa Ela adora Estar perto de padre Acho que se ela Tivesse casado Com um padre Ela ia ficar Muito feliz Eu sou Epocodrica Quando eu estou Perto de um médico Eu estou feliz Que eu me sinto Protegida Isso aconteceu Com você Elisa Vocês Rezam juntos Hoje em dia Procuram um conselho Feito uma confissão Com o Marciano Na verdade Eu sempre Diz que ele É meu porto seguro Então Até esses dias Aconteceu um sonho Que eu tive Que ele Que ele estava Indo embora Eu disse assim Se eu não infartei Naquela noite É porque o meu coração Tá bom Eu acordei Extremamente assustada Então No sonho Ele estar indo embora E eu não me vejo Longe dele Porque ele é meu porto seguro E como ele fala Eu também sou o porto seguro dele Então nós temos A gente reza junto Nós temos As meninas Que a gente tenta Também incentivar Na fé Que isso é algo Muito importante E que se está se perdendo A gente sabe disso Então a gente Tenta manter isso Dentro da nossa casa Nós não almoçamos Sem antes Fazer uma oração De agradecimento Nós não deitamos Sem antes Nós dois juntinhos A gente ora Então eu acho Que isso é muito importante Isso fortalece O casal Também É Coisa de A título De curiosidade Assim Porque eu adoro Coincidências da vida Imagino também Todo mundo Porque a história De vocês é linda Porque é uma história De amor Mas essas coincidências E as diferenças Da vida Chamam muito a atenção E acho que é o que Virou o peculiar Ele poderia ser dono De uma padaria Ali Ou ser dono De um negócio de flor E ter só Simplesmente Se reencontrado Mas como ele teve Que abandonar Uma coisa Que é por vocação Por fé Que é lindo Você passar também Por um percalço De ter coragem De não insistir Mesmo tendo muita fé Quem tem fé é demais Tudo que não quer Terminar um casamento Mas ao mesmo tempo Tem que honrar A sua vida Sendo ali feliz E vocês estão juntos Eu quero saber do ex Eu não sei se você Teve filho com esse ex Mas se teve Se alguma vez Vocês já conversaram Se ele sabe Porque na época Em que vocês Ainda eram casados E você frequentava A igreja onde o marciano Era padre Ele deve lembrar Assim Ah, aquele padre Que a Lisa Não gostava de jeito nenhum E de repente O padre É o dono De tudo Aí virou ali O primeiro damo Da história O maridão É isso mesmo Então assim O meu ex-marido Nós temos duas filhas Uma de Vai fazer 18 anos E uma 14 E ele nunca Nunca se pronunciou A respeito De eu estar com o marciano Até mesmo eu creio Que por esse respeito Que nós sempre tivemos E o marciano Nunca interferiu E a gente se dá muito bem Nós temos as meninas Quando tem algumas festas De aniversário Como teve a Ele participou com nós Num aniversário A gente até deu carrona Pra ele Então assim A gente procura Ter esse relacionamento Bacana E o marciano É muito tranquilo também E o marciano Tenta essa aproximação Até mais do que eu Então eu acho isso Muito bacana Da parte dele Ele diz Não Liza Convida Vamos lá Mas ele tem um O meu ex Então ele tem um certo receio Mas a gente procura Essa aproximação E ele nunca 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 comentou Eu hoje estar casada Com o marciano E nem com as minhas filhas E nem com outras pessoas Que pudessem vir nos falar Então foi uma coisa bacana também Ai um dia Vocês tem que falar gente Mas numa hora boa Vai lá Você lembra Porque é um negócio Que faz a gente Mas aí sou eu Como que eu enxergo Ia me fazer Se fosse comigo Meu marido Agora E eu não fosse mais casada Com ele E ele de repente Vivesse uma história De amor nesse nível Me faz ter vontade Da gente sempre estar desperto Pro amor Na nossa vida Pro sinais lá de cima De que Deus Mesmo com essa grande gente Consegue ali Arrumar os casais Tem muita gente Que às vezes insiste Na infelicidade ali Achando Inventando desculpa Até eu acho Às vezes Porque tem Precisa de coragem Pra mudar a vida Pra correr atrás De ser feliz Não é fácil Falar que deu errado Alguma coisa Não é Acho que pro Marciano Principalmente Que largou a batina Né Liza Pra ele foi uma mudança Muito grande Né Oi Marciano Existe a mudança Mas Oi É uma mudança total Se nós pegarmos A igreja Te oferece uma vida Mais tranquila Porque Quando tu ser transferido Tu vai ter uma casa Ter uma segurança Tu tem uma Um conforto E quando Tu decida Largar a mão disso Muitas vezes As pessoas Se questionam Né Só que A Aí vem a questão Da coragem Quem tem coragem De tomar a decisão E seguir a decisão Que tomou Muitos preferem Se omitir E E Não buscar felicidade Mesmo Continuando Em um espaço Em ambiente Infeliz Oi Liza e Marciano Vocês acham Que padre Deveria se casar? Eu acho que sim Eu acho que não é só A questão Da 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 Sexualidade Ou Da Afetividade Vamos dizer assim Mas eu É a solidão Marciano Sempre fala isso É a solidão Que mata Os nossos sacerdotes Hoje Que mata A vocação Quem gosta De ficar sozinho É Então Marciano pode falar mais Porque ele vivenciou Tudo isso É contra a natureza Né Marciano Querer forçar um pouco Uma coisa Que não vai mudar Na sua fé E nem ensinar o outro A ter fé Né É que muitas vezes Tu com a pessoa Como padre Ela começa a ficar sozinha Na casa E E a maioria das vezes E até pra Ocupar um espaço Eu dei aula na faculdade E E tudo isso Pra fazer o que? Pra evitar a solidão Eu acho que a solidão É ruim Porque Porque Tu precisa Precisa de convívio E muitas vezes O homem Precisa de uma Mulher Porque são ideias Diferentes Ideias diferentes Diferentes E tudo isso Faz crescer Hoje Eu vou tranquilo Na participação Na igreja Frequenta igreja católica Os freios daqui Conhecem A comunidade Sabe Quem eu Quem eu sou Quem eu fui Mas Viva minha fé E Hoje Eu acho que seria Muito melhor padre Hoje Do que Antes Agora você é um homem inteiro Tem uma frase Que eu acho que a gente Chegou até a ler Essa frase No Tonapan Eu vi Numa página De uma amiga Na internet Que era uma Parte bonita Assim Um parágrafo Mas resumindo Era Que hoje em dia Muita gente Prefere A infelicidade Do que a incerteza Porque pra gente Melhorar Tem que ter coragem Pra cutucar ali Os nossos maiores medos Os nossos maiores anseios Pra poder fazer alguma coisa Acomodar é muito fácil Já diz aí a palavra Ao pé da letra E acho que vocês ensinam aí Ao acreditar Vocês dois E você Marciano Tirou onda Pra mostrar O quanto A gente tem que ser fiel E sério Aqui Né Se tem uma coisa Que até fez Não dá pra pregar A fé Entrar dentro do quarto Fechar a porta E o que pensa Ser totalmente diferente Ali do que fala Então eu acho Que o que você falou Resume Hoje você seria Um padre ainda Muito melhor Do que você foi Naquela época E que possa voltar a ser Em breve Com certeza você contribui Pra comunidade Pra sua mulher E pra essa família linda Olha a cara Da sua esposa Olha a cara De Serena Plena De diva De esfinge Olha a cara De esfinge De lisa Meu amor De mulher Que tá tranquilona Feliz na dela Kise Você tem alguma Consideração final Sobre a história Pra falar com os dois? Eu gostaria De parabenizar O Marciano Pela coragem Acima de tudo De largar a batina De correr atrás Do seu grande amor É lindo de ver Eu amei escrever Muito recentemente A história de vocês Me emocionou Vocês estão de parabéns Ó, me convida Pra ir nessa casa Do lago, hein? Já quero ir aí Comer uma comidinha Típica com vocês Eu também Lisa, Marciano Obrigada pela generosidade De contar a história Vocês dois e a Kise Aqui pra mim E pra todo mundo Que tá ouvindo E nos assistindo Que uma história De amor É a coisa mais inspiradora Que tem E tudo que a gente Faz com amor É aí que fica bom, né? Um cafezinho Um pão com manteiga Pra adotar um bichinho Escolher a profissão A gente tem que ser Muito verdadeiro E vocês ensinam isso E que a felicidade Tá atrás De quem tem coragem Não de quem se esconde Obrigada mesmo Por hoje Obrigada a vocês E quero em breve Vir aqui contar O segundo capítulo Que a Kise já sabe Que nós estamos tentando Então ter um bebê Mas como eu sou laqueada Vai ter que ter Alguns outros processos Aí Porque Marciano Ainda não é pai biológico Ele só adotou As minhas Então Quem sabe Daqui a pouco A gente venha contar O segundo capítulo Dessa história Vamos contar essa história Com o bebê De Marciano e Lisa Beijo Obrigada Marciano Obrigada Lisa Beijo Obrigada Obrigada a vocês Tudo de bom Amém